Uma proposta para a diversificação e ampliação das fontes de financiamento do regime previdencial dos trabalhadores, tendo por base a introdução de um mecanismo de financiamento da segurança social pelas empresas a partir do valor acrescentado líquido. Sabemos que é grande a apreensão dos reformados e pensionistas, trabalhadores, desempregados ou pessoas em situação de pobreza, quanto ao futuro das suas pensões, à evolução da idade da reforma, ao subsídio de desemprego ou às prestações sociais em caso de pobreza. E sabemos também que essa apreensão resulta das medidas tomadas pelo atual Governo PS-DCDS, mas também por anteriores Governos do PS, que cortaram reformas, pensões, subsídios de desemprego, abonos de família e outras prestações sociais, sempre em nome da sustentabilidade da segurança social e com o argumento de ditas reformas estruturais que têm servido e continuam a servir de pretexto para sucessivos cortes. O que o PCP faz com a apresentação desta proposta é confirmar que é possível outra política social e de financiamento da segurança social. À eternização da política de cortes nos direitos dos trabalhadores e reformados, contrapomos uma política de valorização do trabalho e dos trabalhadores, de garantia de proteção social aos desempregados, de elevação das condições de vida dos reformados e pensionistas, de efetivo combate à pobreza. À política de fragilização das fontes de financiamento do regime previdencial e do regime não contributivo, que objetivamente visa o desmantelamento do sistema público de segurança social, da segurança social e de sua privatização, contrapomos uma política de diversificação e amplificação das fontes de financiamento que contribua para a sustentabilidade da segurança social e que, a par de um rigoroso controlo da utilização dos seus recursos financeiros, garanta a existência de financiamento adequado e suficiente para concretizar uma política social alternativa, preservando o caráter público, universal e solidário da segurança social. A proposta que o Grupo Parlamentar do PCP hoje apresenta não será a única dirigida à questão da obtenção de receitas pela segurança social, mas assume uma importância destacada. O que o PCP propõe é a amplificação das fontes de financiamento da segurança social, introduzindo uma contribuição complementar para as empresas que têm mais lucros, mas que contribuem pouco para a segurança social, tendo em conta a riqueza refletida no valor acrescentado líquido, considerando os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, mantém-se o atual sistema contributivo, com base na taxa social única sobre as remunerações, a par com uma taxa de 10,5% sobre o valor acrescentado líquido de cada empresa contribuinte, a calcular no final de cada exercício, a partir dos dados constantes da Declaração Anual de Rendimentos em IRC. Em segundo lugar, o produto desta taxa sobre o valor acrescentado líquido será comparado com o somatório de valores pagos mensalmente pela entidade empregadora calculada com o valor com base nas remunerações pagas, ou seja, da forma como é atualmente calculada a contribuição das empresas. Se o valor obtido, com base em 10,5% do valor, for superior às contribuições liquidadas durante o ano a partir das remunerações dos trabalhadores, a empresa em causa entregará a diferença ao sistema de segurança social até ao final do primeiro semestre do ano seguinte àquela que respeitam as contribuições. Caso contrário, o montante a pagar pela empresa será o calculado com base nas remunerações e pago já mensalmente. Em terceiro lugar, este regime só é aplicável às empresas que no exercício anterior ao da aplicação do novo regime tenham apresentado um volume total de proveito superior a 500 mil euros, considerando que é isto o valor determinado para as empresas obrigadas a apresentar mensalmente as declarações de IVA, deixando de fora as pequenas e médias empresas. Esta proposta insere-se num conjunto mais alargado de propostas que o PCP tem vindo a apresentar para uma política social que corresponde às necessidades dos trabalhadores, à melhoria das suas condições de vida e ao desenvolvimento do país. Reafirmamos a necessidade de repercutir a riqueza criada no financiamento da segurança social, através do combate à acentuada perda de receitas que lhe são devidas e que resultam das contribuições dos trabalhadores. Há o alargamento das responsabilidades das entidades patronais para o financiamento da segurança social, eliminando desigualdades entre empresas nesse financiamento. A necessidade de combate ao elevado volume de dívida à segurança social, que aumentou entre 2010 e 2013 de 5.963 milhões de euros para 9.920 milhões de euros, ou seja, um crescimento de 3.957 milhões de euros, correspondente a 66,4%. Igualmente é necessário pôr fim à proliferação de isenções e reduções do pagamento da taxa social única, usando-a como moeda de troca para o aumento do salário mínimo nacional. Não ignorando que as questões da segurança social devem ser discutidas num quadro mais alargado e que a criação de emprego, o aumento geral dos salários, o combate à evasão contributiva, o fim de isenções e perdões são elementos decisivos para assegurar a sustentabilidade da segurança social, o que o PCP procura com a apresentação desta proposta é dar um contributo concreto para que essa discussão seja feita em função de objetivos de justiça social e desenvolvimento do país e não debaixo da permanente ameaça de novos cortes nos direitos dos trabalhadores, dos reformados, do povo.